Fala galera, beleza? Aqui não é o Renaldinho, eu tô num cenário completamente diferente como vocês podem ver. E infelizmente eu tô vindo aqui não tão feliz porque eu não tô fazendo nenhuma trollagem, nenhum vídeo especial, nenhuma surpresa pra ele. Eu tô aqui pra substituir ele, porque ele realmente não tá em condições de falar com vocês. Não quero preocupar ninguém, não é nada sério, mas o Renaldinho teve muita intoxicação alimentar e a gente veio pro hospital pra ele se tratar, né? Pra ele ficar bem o mais rápido possível pra eu voltar a trazer o conteúdo que ele tanto ama pro público que ele tanto ama. A gente tá aqui num quarto e eu vou passar o celular pra ele e conversar um pouquinho com vocês. Galera, agora são 5 horas da manhã e mano, não é brincadeira, realmente só no hospital não é trollagem com vocês nem nada. Tô inclusive tomando soro na veia, nunca tomei soro na veia na minha vida. Primeira vez, enfiaram uma agulha aqui no meu braço, colocaram um monte de remédio ali com, sei lá, com comida, alguma coisa pra me hidratar. E eu tô gravando esse vídeo porque pela primeira vez na história do canal eu não tenho uma gaveta de vídeos muito grande. Então talvez em 10 anos o canal vai falhar nas postagens. Talvez seja a primeira vez que eu fale a rotina de postagens aqui do canal porque eu realmente não tenho condições de gravar. Sinto uma obrigação de gravar esse recado pra vocês porque talvez nos próximos dias saiam ou vídeos sem mim ou a frequência do canal diminua pra gente poder empurrar os vídeos que a gente tem de gaveta até eu conseguir ficar melhor. Mas eu espero que vocês entendam, tá? Não é clickbait e eu não queria estar gravando esse vídeo. Tô gravando mais mesmo só pra explicar pra vocês a minha situação e do porquê talvez não saiam mais vídeos. Quero melhorar logo, pra ficar bem logo, pra poder voltar a gravar. Não sei se essa semana ou a próxima. Mas enfim, eu não tô bem. Pra contextualizar vocês do que aconteceu. Eu tava na Elo House, só eu e a Aninha. E durante a madrugada eu comecei a passar muito mal, vomitar muito, com diarreia. Desmaiei pela primeira vez. Eu nunca tinha desmaiado na minha vida. Não foi uma sensação legal. E aí no susto, no desespero, a Aninha me trouxe pro hospital. Então não sei direito o que eu tenho. A gente tá aguardando os exames. Mas se Deus quiser, eu vou ficar bom logo pra poder voltar a falar de alegria aqui no canal, porque eu mais gosto. E eu queria também agradecer a essa menina. Que juro, se não fosse ela me pegando 4 horas, 3 horas da manhã de madrugada. E me trazer de madrugada pro hospital, mano, juro. Provavelmente já tá caído na Elo House até agora. Esmaiar. Enfim, amor. Te amo, viu? Amanhã você já tá show de bola, eu tenho certeza. É isso, gente. Vamos tentar descansar, vamos tentar fazer tudo que os médicos mandarem pra melhorar o mais rápido possível. Enfim, esse vídeo foi totalmente diferente do que vocês estão acostumados. Só mesmo pra dar essa notícia do porquê, talvez, a rotina do canal mude nos próximos dias. É isso. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri